Excelente palestra, eu não sei o nome do irmão. E ele começa com a banalidade do mal, que é um livro da Anna Harrington. E é uma palestra política, mas antes que alguns irmãos se arrepiem com o termo política, não confundam, por favor, política com política partidária. A essência, a etimologia de política vem da Grécia, polis, polis, que significa o bem comum. Nada a ver com ser a favor do partido tal, partido tal. Jesus era político quando ele diz, provocado, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não caiu na armadilha. Não fique fazendo uma imagem de Jesus, só de Jesus bonzinho. Não, ele era extremamente também sagaz. Está certo? Eu vou falar rapidamente de Bertrand Russell. Um filósofo inglês, absolutamente ateu de carteirinha, não é, meu querido Paulo César? Ateu de carteirinha. Aí com 90 anos, mas ateu mesmo, contra tudo, não acreditava em nada, só no acaso, que nós seríamos uma combinação fortuita de um conjunto de átomos aleatórios. Aí ele morre. Ele morre, e vocês podem pesquisar no Google, podem pesquisar no Google, Bertrand Russell e o espiritismo. Ele acorda no plano espiritual, sentindo muito frio, mas como ele tinha um crédito a favor dele imenso, que era o seguinte, ele era contra a bomba atômica, ele lutava contra a energia maléfica do uso nuclear. Então, ele é perdoado, a ponto, a ponto de ter um diálogo com Sócrates. Então, não existe combinação fortuita nem acaso. Por exemplo, se o Wilson, estimado irmão meu, é presidente do Frei Luiz, do lado de Frei Luiz, não é uma combinação fortuita, isso é fazer pouco do Frei Luiz. É subestimar o espiritismo, é subestimar essa falange imensa que coordena essa casa. Ele é presidente, porque o Frei Luiz assim o quis. Cada elemento que está presente aqui nessa plateia, está aqui, porque isso foi combinado em reencarnações anteriores. O acaso não é dialético, o acaso não tem tese antítese nem síntese. Como o tempo já está um pouco adiantado, eu fico imaginando, é fazer muito pouco caso de um Frei, alemão, que hoje tem uma falange, hoje que eu digo atemporalmente, uma falange imensa, que luta contra a magia negra, contra a obsessão, que luta contra a banalidade do mal. porque a banalidade do mal está aqui também no cotidiano, em acusar as pessoas das coisas que elas não são e não praticam. Se tem um presidente nessa casa, não foi porque o Wilson disse assim, hoje eu vou ser presidente. Não, o Wilson não está com essa bola toda. Ele foi, ele foi presidente porque o Frei Luiz quis que ele fosse presidente. é simples assim. José Carlos de Luca, que sempre doa os livros dele, o Médico Jesus, ele diz assim, o poder da atenção, mas a criatura quase sempre caia pelo óbvio, é óbvio, mas a gente se esquece. Então, uma fraterna lembrança em torno dos nossos deveres imediatos, nunca é demais. Chico Xavier, bom, aí vem o texto, do José Carlos de Luca. Ninguém tropeça em montanha, tropeçamos em pedras pequenas, quase todos os dias. E o acúmulo de nossas pequenas quedas, é que nos leva muitas vezes, ao chão das enfermidades. Cuidado com as pequenas pedras, pois elas nos parecem inofensivas. Quando os excessos à mesa se repetem, quando os abusos da bebida se sucedem, quando o descontrole emocional não cessa, tenha certeza de que o corpo vai apresentar mais tarde a conta dos nossos desequilíbrios. Tropeçar em pedra pequena pode ser um pequeno suicídio. O método eficiente para evitar esse mal consiste em você identificar primeiramente as pedras. Pedras nas quais tem tropeçado e ao avistá-las em seu caminho, ativar firmemente o poder da sua atenção. Conscientize ao máximo sua ação de comer, beber, falar, agir ou qualquer outra conduta que você esteja querendo modificar. Por exemplo, pesquisas demonstram que pessoas que se alimentam diante da televisão geralmente comem 30% a mais do que o habitual. Comem mais porque perdem atenção no ato de comer por causa da atenção que dedicam à televisão. Tropeçamos nas pedras sem olhar para elas. comemos sem sentir o gosto da comida. Falamos sem pensar no que vamos dizer. Agimos sem pensar nas consequências. Estamos ao lado das pessoas e nem sempre estamos com elas. E quando colocamos nossa mente em alerta, as pedras vão naturalmente desaparecendo, como se colocássemos uma bola de sorvete perante o sol que derreteria em poucos minutos. Por essa razão, o autoconhecimento é indicado pelos espíritos de luz, como o caminho... Repetindo, como o caminho mais eficaz para melhorarmos nesta vida. Quanto mais nos observarmos, mas isso aí sem nenhum propósito de autocondenação, de autocrítica exagerada, mais lucidez teremos sobre o nosso comportamento, mais cientes estaremos sobre onde se encontram as pedras nas quais tropeçamos, e assim poderemos evitá-las naturalmente sem nenhuma atenção. Jesus viveu com extrema atenção sobre as próprias atitudes e situações que experimentava. Jesus chorou quando era preciso chorar, comeu quando tinha fome, jejuou quando era preciso fortalecer seu espírito, festejou quando o momento era de festa, falou com doçura quando estava diante dos pecadores. Mas não deixou de ser enérgico com os fariseus e hipócritas. Por isso, mestre, é o caminho, a verdade e a vida para todos nós que vivemos a doença da desatenção. Cuidado, porque tropeçar em pedra pequena pode ser um pequeno suicídio. Muito obrigado. Obrigado.